A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua casa, pra sua vida, pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família. A fidelidade de Deus, ela continua de pé pra sua família.